E lá vá meus frados, pela tua paz E lá vá meus pecados, em teu rio de vida Quero trocar o campo, um ódio de alegria Encontrar o descanso, em tuas águas tranquilas Receber as vestes de louco, é o teu espírito anunciado Pois em tua presença, Senhor, em todo o mundo que eu preciso Escuta a ação, que sobe da terra cegar Enrega o meu coração, conta a presença E se analisou suscetos, ser febre dança e outra vez Espero em ti, Senhor, a tua paz e um dia Recebam também as vestes de louco do Senhor Quero trocar meus lados Pela tua paz, Senhor E lá vá meus pecados Em teu rio de vida Quero trocar o campo, um ódio de alegria Encontrar o descanso Enquanto as águas, eu confundirei nessas águas Receber as vestes de louco, é o meu espírito anunciado Pois em tua presença, Senhor, enquanto o mundo que eu preciso Escuta a ação, que sobe da terra cegar Enrega o meu coração, conta a presença E se valem dos ossos, ser febre dança e outra vez E se valem dos ossos, ser febre dança e outra vez Amém. Essa vez nós podemos cantar, podemos celebrar e dançar em sua presença. Fale pro irmão que tá do seu lado e convite ele. Vem dançar comigo, vem dançar. Vem, meu irmão. Celebrar comigo, celebrar. Uma coreografia, vamos fazer. Vem dançar comigo, vem dançar. É mais forte. Celebrar comigo, celebrar. Quando levamos ao nosso rei e o rio de vida. Em sua presença, vem dançar. Solta de alegria. Solta de alegria. É isso aí, meu irmão. Essa canção foi gravada aqui em Belo Horizonte. E nós aprendemos uma coreografia linda. E nessa manhã nós podemos nos levantar e celebrar o Senhor. Quantos nessa manhã desejam louvar o Senhor com todo o seu ser? Aleluia. E é isso aí, cadê, Bel? Você pode vir ensinar aqui pra gente? Fazer comigo? Ela disse, vem dançar comigo. Aí você pode convidar o seu irmão. Que veio celebrar o Senhor contigo nessa manhã. Né, Bel? Vou fazer e os irmãos vão aprender com a gente. Vem dançar comigo. Vem dançar. E as mãos lá no alto. celebrar comigo. Celebrar. Vem dançar. Vem dançar comigo. Vem dançar. Vem dançar. E celebrar comigo. Celebrar. E o que mais? Louvamos ao nosso Deus. Deixar salto aos Espíritos Santo Em sua presença até a tristeza Salto de alegria Salto de alegria Vem dançar comigo Vem dançar Levante a celebração Se ele tá comigo Se ele tá Vem dançar Comigo Nós somos livres Podemos dançar em sua presença Se ele tá comigo Se ele tá Vamos louvamos Ao nosso Deus E o rio de vida Exu a presença Até a tristeza Salto de alegria Salto de alegria Salto de alegria Salto de alegria Amém.